Está acontecendo a D23 Brasil e a gente teve um trailer divulgado, na verdade mais um trailer né A gente teve o trailer divulgado de Thunderbolters na noite, no sábado né Meus amigos, é um filme que eu tô tão ansioso, Vastinho, mas tão ansioso Eu só não gravei o Reagindo ao trailer ontem, porque tava muita correria ontem atualizando vocês Calo que você não saiba, a gente atualiza vocês de tudo que tá rolando desse mundo de filmes, desse mundo de games tá Então, sério, o vídeo é como você se inscreva no canal e aproveita também Pra seguir a gente aqui no nosso canal oficial no WhatsApp, que lá você acompanha tudo, tudo bem? E no dia de ontem saiu o primeiro trailer de Thunderbolters Não, na verdade não é o primeiro trailer, é o segundo trailer de Thunderbolters Onde ele revela bastante coisa meus amigos, sim, ele revela muita coisa E a gente vai ver juntinho esse trailer, eu não assisti o trailer completo ainda, deixei pra ver junto com vocês, tá? Então bora lá, vamos ver esse trailer junto, depois a gente comenta algumas coisas, então 3, 2, 1, bora! Do your own return! Somos os Thunderbolts! Caraca! Ah, a América é tão grande, já atravessou o Clá-Roma de carro, não tem nada Ai, tem um comboio se aproximando rápido, pisa fundo Anda, 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 garota! Vai mais rápido, por favor Alexei! Ah, não se preocupem, não se preocupem! Acionando medidas defensivas Ai, meu Deus Peraí, não era isso? Meu Deus Walker, um escudo! Aquele é o Bucky? É o Soldado Invernal Esse cara é tão legal É disso que eu tô falando? Isso não é bom Não é doideira pensar em todas as lutas monumentais que aconteceram exatamente onde vocês estão Bom, esse lugar não foi barato, mas a opinião pública adora Olha só vocês, são todos tão fofinhos Vai se ferrar, Valentina A tarefa tá... Ah, peraí, um segundo A tarefa tá completa Que tipo de super sono te daram? Sei lá O padrão? Da Hydra? Da Hydra? Ah, que chique Quem é o Papai Noel? O Guardião Vermelho O quê? Todo mundo aqui já fez coisas ruins Espionagem Assassinatos E você, uma antiga assassina da Sala Vermelha Só Deus sabe do sangue nas suas mãos Isso é meio ridículo, vindo do Capitão América do Camelô Só pra você saber, eu fui o Capitão América oficial, tá bom? É, por dois segundos Fala sério Tá ficando tão tenso aqui Quem é você? Ah, eu sou, eu sou o Bob Estamos à deriva E não temos um propósito Não dá pra fugir do passado Pode fazer alguma coisa a respeito agora? Vou viver com isso pra sempre Isso aí! É isso? A gente só dá soco e atira? Somos os Thunderbolts! Não dá pra chamar assim Ainda bem Thunderbolts É um nome legal Nossa, e meio que no final eles fazem uma piada, né? Seguinte Vamos começar a analisando esse trailer Porque essa cena aqui a gente já teve no primeiro trailer que foi divulgado, viu? Essa cena que a gente já teve já no primeiro trailer que foi divulgado Que a gente vê todos eles Em um elevador, o Guardião Vermelho, o Fantasma, o Soldado Infernal, a Helena E o Capitão América da Shopee, o John, né? Então essa cena que a gente já teve já no primeiro trailer já que a gente viu, né? Somos os Thunderbolts! Mais uma, eles falam Se isso agora o trailer Essa cena aqui, pra vocês não terem uma ideia Aconteceu o seguinte Eles divulgaram primeiro esse trailer lá na D23 Brasil Logo depois, acho que de uns 4 minutos, saiu pra gente online, tá? Então só pra vocês tomarem a ideia de como foi E aqui a gente vê que o Guardião Vermelho tá com a Helena, né? A Florença falando que a América é grande Eles tão participando, eles tão andando em um deserto, né? Que a gente consegue ver isso Parece uma limusina E aí meio que eles conseguem ver que os soldados estão atrás deles, né? Eu só não sei se esses soldados são da Valentina ou não, tudo bem? Acredito que seja, não sei Tem um comboio se aproximando rápido Pisa fundo A Helena pede pra ele ir mais rápido Mano, essa cena na hora que a Helena pede pra ele ir mais rápido É muito engraçada E aí na hora que ele achou que ele, né? Meio que ele poderia soltar aquele tipo de aqueles carros, né? Que voa, né? Basicamente aqueles tubos Acaba acontecendo isso E aí ele fala John Walken o escudo Porque tipo assim, eles vão atacar, ele tem que ter o escudo, né? E meio que nessa cena, a Helena fica surpresa Porque ela fala assim, acho que ela pensa assim Pô, será que a minha arma fez tudo isso? Dá pra ver na cara dela que ela pensa nesse exato momento isso Aquele é o Bucky? Que a gente vê o Bucky aparecendo, né? Ha ha! É o soldado invernal O Guardião Vermel faz uma brincadeira É o soldado invernal, ainda dá aquela risada, né? Esse cara é tão legal Essa cena do Bucky Essa cena não Essa cena, mano, se esse filme fosse 3D Oiê, Max, vê essa cena assim, mano, vai ser muito surreal É disso que eu tô falando E aí, Max, eles levam tudo isso nessa hora Isso não é bom E aí, o Capitão América da Chopin faz essa brincadeira Ai, merda, né? Que esse cabelo de cá deve ser explodido Marvel Studios, ó Outro logo da Marvel, hein? Não é doideira pensar em... E aqui a gente tem, ó Novamente, aquela mesma imagem Aonde eles estão na Valentina, né? Eles estão, acho que na casa da Valentina Ou no quartel esconderijo da Valentina, né? Todas as lutas monumentais que aconteceram Exatamente onde vocês estão Bom, esse lugar não foi barato, mas... Ainda faz uma piadinha Cara, eu acho que Thunderbirds vai ser uma mistura de um filme de ação Mas no tempo com uma piada Vem com uma pitada, literalmente, de comédia Eu trabalho com essa hipótese Publicadora Olha só vocês São todos tão fofinhos Vai se ferrar E a Helena que não perde... Nem ela fala vai se ferrar, Valentina A gente vê aqui uma cena da Helena Meio que ela tá pulando de algum lugar Eu não sei se é de um prédio Eu acho que talvez ela tá pulando daquele prédio Aonde depois ela falou que vai explodir Que a gente vê em uma das cenas do trailer Que ela pega e fala isso, né? Cenas de ações Acho que é da cena que ela pula do prédio, viu? Ah, peraí, um segundo E aí meio que ela tá falando no telefone Eu não sei com quem que é Ela pega e fala assim Serviço... Peraí Daí o serviço fala assim Serviço completo Que daí acaba explodindo literalmente Como a gente consegue ver Aqui a gente vê o soldado infernal Bug Colocando aquele braço dele E aí o guardião vermelho pergunta Que tipo soro te dá, né? Sei lá, o padrão Da Hidra Da Hidra? Ah, que chique E aqui a gente vê o guardião vermelho Que parece mais um papai noel Igual o Fallon mesmo no 3 Fazer essa brincadeira Quem é o papai noel? O guardião vermelho Pra quem não sabe O nosso guardião vermelho Estava aqui na D23 Pela primeira vez O ator veio aqui pro Brasil, tá? Foi a primeira vez dele aqui ontem no Brasil Vocês tem que ver O quê? E aqui a gente, o John Wacker A gente consegue ver Que pra quem não sabe Ele foi uma parte do Capitão América Lá no Soldado Infernal da série Todo mundo lembra disso, claro Todo mundo aqui já fez coisas ruins E aqui a Helena vai falando Que todo mundo aqui já fez coisa ruim Como ele também já fez Quem lembra da série Ele matou um monte de pessoas Só quem assistiu Só quem assistiu a série Sabe como que é, né? Fantasma A gente viu o Fantasma Que é... A gente consegue ver ela A treinadora Também vai estar bastante Vai ser bastante focada no E você é uma antiga assassina Da Sala Vermelha Só Deus sabe do sangue nas suas mãos Isso é meio ridículo Vindo do Capitão E ela fala que Eu não sei se fala pra Helena Ou pra Fantasma Que ela é uma grande assassina Da Sala Vermelha Eu acredito que seja Pela Fantasma Acredito eu Daí ela faz uma brincadeira E ela fala Papai Noel da Shopee Só pra você saber Eu fui o Capitão América Oficial Tá bom? Ele fala que foi o Capitão América Oficial Repara uma coisa interessante aqui Gente Que o escudo dele tá meio zoado, né? Dá pra vocês bem reparar aqui Que o escudo do próprio Capitão América tá zoado É, por dois segundos Fala sério Você começa a dar risada Aí ele vai ter uma luta com a Helena Que mais? Ele vai... Ah tá, peraí Meu jãozinho Acontece Assassinatos Isso é meio ridículo Vindo do Capitão América Do Camelou Só pra você saber Eu fui o Capitão América Oficial Tá bom? É, por dois segundos Fala sério E aqui meio que ele vai tomar O Capitão América Vai ter uma luta com a Helena E com a Fantasma, né? Caraca E com a treinadora também Que a gente consegue ver a treinadora bem aqui, ó Tá ficando tão... E aí aparece um tal de Bob Eu queria saber Quem que esse... Quem que esse Bob é? Alguém sabe dizer quem que ele é? O que que ele literalmente vai fazer no filme? Se ele vai agregar alguma coisa, não? Tem isso aqui Quem é você? Ah, eu sou... Eu sou o Bob Em maio Primeiro de maio nos cinemas, hein? Que a gente vê uma cena do Bob Cheio de agentes secretos Ou acho que essa cena Foram onde foram capturar ele Acredito isso Estamos à deriva Cara, essa cena, mano Que vai estar todo mundo junto Thunderbirds inteiro E vai ser bom e bom E não temos um propósito Não dá pra fugir do passado A Helena falou uma coisa interessante Não dá pra fugir do passado Pode fazer alguma coisa a respeito agora? Vou viver com isso pra sempre Pode fazer uma coisa agora Ou viver com isso pra sempre Ele fala bem isso, literalmente Isso aí É isso? A gente só dá soco e atira? Fala isso A gente só dá soco e atira Vai vender o que seja a galera da Valentina Viu o que eles estão enfrentando Tô trabalhando com essa hipótese Somos os Thunderbirds E o Guardião Vermelho fala Somos os Thunderbirds Ele pega e fala bem isso E aí o pessoal da May aqui Começa a rir Se eu não me engano Começa a rir, né? Não dá pra chamar Aí o Bug fala que não dá pra chamar Sim Ainda bem Thunderbirds É um nome legal E aí aqui tem a data de estreia Ó, desde o primeiro trailer Que foi divulgado A gente sabia que Pô, tinha bastante coisa Que poderia vir Tô ansioso pra esse filme Tá, gente Já tá quase chegando Finalzinho do outro Eu posso estar tão ansioso Comenta aqui pra mim Se você tá ansioso ou não Tudo bem Lembrando, gente A D23 vai até domingo Passou de domingo Não tem mais a D23 Então ainda vai ter muito conteúdo Aqui pra vocês Aqui no canal Tudo bem, eu prometo Se você não quer perder nada Que vai sair nesse canal A D23 Já aproveita pra se inscrever no canal Já ativa o sininho Pra você não perder nada E aproveita pra conferir os outros vídeos Que já saem aqui da D23 Isso bem? Então até o próximo vídeo Falou e f...